Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E vou pensar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. 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 Amém.